Aproveitar as estradas movimentadas durante o feriado de Corpus Christi para combater o tráfico de pessoas. A iniciativa faz parte da campanha internacional Coração Azul. É véspera de feriado e a rodovia está cheia. A ação começa com abordagens de rotina. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal conferem os documentos e as condições do veículo. Depois disso, os passageiros são direcionados para uma atividade diferente. A palestra e o vídeo são sobre prevenção ao tráfico de pessoas. Nós passamos noções básicas a respeito do conceito do que seria tráfico de pessoas. É um crime que é muito invisível, então a gente primeiro repassa informações conceituais e demonstra o avanço, os desafios da política nacional de enfrentamento. As finalidades são várias de exploração. Então, principalmente, os casos maiores são para fins de exploração sexual, trabalho análogo à escravidão e remoção de órgãos. Aqui nesse posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo à divisa com o Estado de Goiás, as atividades estão sendo desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. A ação faz parte da campanha Coração Azul de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, realizada pelas Nações Unidas em todo o mundo e aderida pelo Brasil. Traficar pessoas requer um meio de transporte para que o crime se consome. E por via rodoviária, normalmente nas rodovias federais, onde a gente tem o transporte regular de passageiros por ônibus e tudo mais, mas também tem as viagens que as pessoas fazem aos finais de semana, principalmente aos finais de semana prolongados e vésperas de feriado. Para fazer uma denúncia sobre o tráfico de pessoas, basta ligar no Disque 100 ou no Ligue 180.